A comunidade! Que mata! Que mata! Grande Vila! Do swing, do swing, do swing, do swing! Vamos lá! Bora na mão, bora na mão, bora na mão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vaiá, vaiá, vaiá! Vai, por favor! Vaiá, 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 vaiá! Eu nasci na saudade a nossa, meu poção! Vou me pensando aqui, eu quero ouvir! Essa com a cor de visão, o que vamos confinou! Minha fila está fechando, essa fecha deu certo! Corrego de boelo, do swing, do swing, do swing! Toda luz, eu vou errar! Eu sou eu, eu quero ouvir! Eu sou eu, eu sou eu tô com o ind рай, minha filha está fechadada! Oh, eu tenho de noel! Vamos ao contato a super efeito! Toda luz de o Meyer! Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu! A gente tem que bater, pro celular, me amar e usa o amor! Quero pra Música 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 Música